Que prazer poder participar do 48º Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis. Nós, do grupo folclorístico Estela Bianca, que há tantos anos admiramos e participamos desse festival tão bonito, reunindo gente do mundo inteiro, cultura, diversidade, idiomas e agora, mais uma vez, 2021, participando desse festival. Nosso grupo, que vai de 80 a 8 anos, agora também, mostrando um pouquinho da cultura italiana para todos vocês. Não percam, não percam nem um segundo desse festival maravilhoso que acontece na Serra Gaúcia. Bona Aventura! Vem!